Direto da redação Em dezembro de 1872 estreava no Brasil a ópera O Guarani pouca gente sabe mas a abertura da Voz do Brasil aquele programa quando começa às sete horas, é sete horas da noite a Voz do Brasil, não é? Hã? Oito horas? É oito horas? Oito horas em algumas rádios em algumas rádios em algumas rádios oito e outras nove mas essa ópera, a abertura ela é um trecho da ópera de O Guarani Oito horas ao vivo, né? Mas essa abertura da Voz do Brasil é um trecho da ópera O Guarani, mas nós vamos conferir agora, porque em dezembro em 2 de dezembro de 1872 estreava essa ópera no Brasil O Guarani, e o Dom Pedro II teve assim uma importância enorme para o autor. Vamos à reportagem 2 de dezembro de 1870 estreia no Brasil a ópera O Guarani, de Carlos Gomes O evento foi em homenagem aos 45 anos de Dom Pedro II no Teatro Lírico Fluminense no Rio de Janeiro Foi com o maestro Antônio Carlos Gomes que a arte brasileira conseguiu cruzar o Atlântico para se apresentar por toda a Europa Tanto que a ópera O Guarani estreou na Itália no Teatro Escala de Milão em março do mesmo ano com enorme sucesso Na ocasião, o compositor com apenas 34 anos recebeu o título de Cavaleiro da Ordem da Coroa A ópera se baseia no romance O Guarani escrito por José de Alencar Tem quatro atos e o maior destaque é a abertura que é muito interpretada além de muito conhecida por ser o tema da voz do Brasil desde a estreia do programa em 1935 A trama gira em torno de Cecília filha do fidalgo Dom Antônio que é disputada pelo aventureiro espanhol González e pelo nobre português Dom Álvaro e tem sempre por perto o índio Peri que a salva dos assédios e dos perigos Depois, Peri confessa seu amor a Cecília Já quase no fim o pai de Ceci abençoa a união dos dois O espetáculo termina com uma grande explosão e destruição total Apenas Peri e Ceci conseguem se salvar e passam a ser uma espécie de Adão e Eva do Novo Mundo Carlos Gomes nasceu em 11 de julho de 1836 em Campinas, São Paulo Aos 10 anos, com o auxílio do pai que era regente da banda da cidade aprendeu a tocar diversos instrumentos Em 1860, com 24 anos Carlos Gomes mudou-se para o Rio de Janeiro contra a vontade do pai para iniciar os estudos no conservatório da cidade No Rio, conhece Dom Pedro II que fica encantado com o talento de Carlos Gomes O imperador torna-se mecenas do maestro e o envia a Milão, na Itália para se aprimorar na música Lá, ele se casa com a colega do conservatório de Milão a italiana Adelina Conteperi no ano de 1871 Embora a união tenha sido conturbada tiveram cinco filhos três morreram prematuramente Deprimido pela morte do filho Mário de apenas cinco anos Carlos Gomes se separa da mulher em 1885 Doente e endividado fica viciado em ópio Volta a morar em 1896 no Brasil e apenas três meses após sua chegada morre em Belém do Pará no dia 16 de setembro do mesmo ano aos 60 anos de idade O Guarani é a única ópera latino-americana que até hoje se mantém em cartaz nos teatros do primeiro mundo História Hoje Locução José Carlos Andrade Sonoplastia Messias Melo Bacana demais hein Essa reportagem sobre Carlos Gomes Um dos grandes autores financiado por Dom Pedro foi estudar no exterior financiado por Dom Pedro e solta um pouquinho por favor Música Música Essa aí é a Orquestra Sinfônica Nacional tocando o Guarani. É muito bonito essa ópera. Quem gosta, tem... Muita gente fala o seguinte, que o brasileiro não gosta de ópera. Cara, o jornal O Globo, o grupo Globo, tinha na Quinta da Boa Vista, eu esqueci o nome do projeto. Todo mês, eu acho, tinha ópera na Quinta da Boa Vista. Era lotado a comunidade dos morros de cio para assistir. Era um silêncio assistir na ópera, cara, que era um negócio impressionante. As pessoas não gostam porque não têm acesso. Quando você permite, você dá acesso, as pessoas passam a gostar. As pessoas, elas gostam de porcaria porque, infelizmente, só tem porcaria para ser consumida. Não que eu só goste de ópera, eu gosto de música brega, gosto de música, todo tipo de música. Gosto de um bom funk, eu gosto. Eu gosto de música eletrônica, gosto. Adoro Lady Gaga, gosto. Eu gosto de samba pra caramba, gosto muito. Eu gosto, aprecio as músicas de Reginaldo Rossi, que acham músicas bregas mais inteligentíssimas. Eu odeio Amado Batista, que acha aquilo é um chato, porcaria nenhuma. Desculpa quem gosta. Mas eu gosto de Reginaldo Rossi, gosto muito. Só te dizendo aqui um monte de brega que eu gosto. Elimar Santos, é um brega bacaninha, pra você curtir. Gosto de... Eu sou a França, mas gosto, assim, são músicas bacanas, legais. E gosto de uma boa ópera, gosto de Guarani. Tem gente, tem brasileiro com complexo de vira-lata que não gosta de Guarani. Gosto. Carlos Gamos foi o cara, foi um grande compositor. Um grande ópera. Olha isso aqui, que sinfonia, cara. Regência de Anderson Alves. E isso é uma homenagem. O que a gente tá fazendo aqui hoje é o Carlos Gomes. Sua estreia internacional em 1800. E lá se vai... Em 896. Lá se vai, pra mim, olha aqui. Foi ontem para a história. Lá se vai, pra mim. 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 Lá se vai, pra mim.